Nessa história que você vai ver agora, se isso pegar realmente, vai dar o que falar. Lembra da história do taxista que existia convencional, aí surgiu o Uber. Se não bastasse, apareceu também pra você chamar o motociclista, o 99, o Garupa, pelo aplicativo você chama. Mas espera aí, agora eu não vou precisar mais do posto de gasolina? Eu vou, através de um aplicativo, pedir a gasolina na minha casa, onde eu estou, na minha empresa? Aí vai ficar uma mordomida, nada aí. Será que isso pega? Será que é uma boa? Você vai prestar atenção nesse vídeo que você vai ver agora e vai dar a sua opinião na nossa mensagem de texto. 9-2000-6295. Aqui em Maringá nós temos um problema com o preço. E ó, não é de hoje. Vamos ver essa história aqui, coloca no ar, vamos ver. Hoje, liberaram o abastecimento premium, que é o abastecimento... É... Que é o abastecimento... Eu esqueci o nome daquela desgraça agora. Você pode comprar um caminhãozinho, igual um Uber, você compra um caminhãozinho, abaixa o aplicativo da empresa que você quer, qual empresa que você quer, você pede o combustível, o caminhão leva o combustível na sua casa, abastece o seu carro em casa, você não precisa ir mais no posto de gasolina. Hoje foi decretado o fim dos postos de gasolina. Aqui em Sorocaba tem uma rede que os caras têm já combustível com preço bom. Só ele comprou 100 caminhonetes. Acabou de comprar 100 caminhonetes. E... O brasileiro é foda, né? E ele vai trabalhar diferente, né? Ele vai botar os carros em cidades pequenas... Ele vai... Já mandou fazer o aplicativo dele, parece que já está pronto, só não tem como baixar ainda. Ele vai botar os carros dele em cidade pequena, vai quebrar os postinhos pequenos tudo. Tá aí, é mais ou menos uma ideia. A ideia, em Sorocaba já está funcionando. O cidadão, através do aplicativo, ele chama o caminhãozinho, o caminhãozinho chega e faz o... Abastece o seu carro. Abastece o seu carro numa boa. Porque a gente vem de uma cultura, da figura do posto de gasolina. E isso aí vem da nossa infância. Você lembra que tinha um postinho de brinquedo? Eu acho que era da Estrela. Eu era louco para ter um postinho daquele como criança. Você lembra daquilo lá? Hot Wheels deve ter também. Então, é um saudosismo, é um romantismo, podemos dizer assim. A figura do posto de gasolina, né? Agora, se isso pegar, aí que função que vai ter o posto de gasolina? Fala para mim. Aí você está lá na empresa, você fala assim, ó, estou sem combustível. Aí o caminhãozinho encosta e o cara já... É. Vai depender de uma opção de coisa, inclusive do preço, né? Bom, manda sua mensagem de texto para mim. 9-2-0-6-2-9-5. Fala o que você acha. Você acha que é uma boa, uma ideia legal? Vai pegar ou não vai pegar? E assim por diante. Claro que dono de posto vai ficar bravo. Eu quero ver o posto de gasolina de Maringá baixar as portas. Eles metem a mão nos clientes. É a mensagem que chegou aqui agora. Estou lendo o que o povo está falando. 0-5-0-3. O final aqui, ó. Léo, manda um abraço para o povo de Piabiru. Está mandado. Alô, abelha. O abelha está mandando aqui. Boa ideia. É a mensagem que chegou aqui, ó. Combustível delivery. É ideia de jirico. Ele está falando aqui. Ele não gostou, não. Está bom para o empresário rico e para o governo, que aumentou os preços básicos acima da média salarial do povo. Queiroz, lá do Novo Horizonte. Ele está falando do negócio do carro. Olha lá, olha a imagem lá. É a novidade. Você vai dar muito o que falar. Você está lá no seu local de trabalho, em casa, você liga lá, o cidadão vem, abastece o seu carro e boa. Você tem que sair de viagem. Um exemplo. Você vai sair seis horas da manhã. Você liga lá. Você esqueceu. Não deu para ir no posto. O cara vai, abastece o seu carro e boa a viagem. Essa que é a ideia. Não sei se vai pegar. Você vai dar. Quero ver o posto de gasolina. Esse aí já falou. E o povo está mandando mensagem. Está fervendo o negócio aqui. Vamos lá. Atenção. Então, E aí